Seja bem-vindo ao canal São Paulo Futebol Notícias. Se inscreva no canal, e não perca nenhuma novidade do Tricolor Paulista. E fique até o final do vídeo que tem um presente para você. E vamos à notícia. Saiu essa bomba. Ele entra na mira. Meio-campista uruguaio teve poucas oportunidades desde que chegou ao Clube do Morumbi. O meio-campista Gabriel Neves, do São Paulo, despertou o interesse do Independente Argentina. Com pouco espaço entre os titulares, o jogador pode deixar o Clube do Morumbi na próxima janela de transferências. O interesse foi noticiado inicialmente pelo jornalista argentino naquele Ferreira, e confirmado pelo Uol Sport. A reportagem apurou que o clube argentino conversa com os representantes de Gabriel Neves para tentar viabilizar a transação. Uma proposta oficial ao São Paulo e ao Nacional Uruguaio ainda não foi feita. Gabriel Neves foi contratado por empréstimo pelos paulistas no fim de agosto do ano passado. O uruguaio tem vínculo com o clube até dezembro deste ano. O Tricolor tem opção de compra caso queira ficar com ele em definitivo. Até o momento, o jogador disputou 10 partidas com a camisa São Paulina, apenas uma delas pelo Campeonato Brasileiro. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenha gostado. Me diga aqui nos comentários em que lugar você está assistindo. Para eu saber até onde está indo as notícias. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E até mais!